Jura na Prod Na voz e no beat É o que eles dizem, né? Fala Para e pensa, o mundo é nosso Sei que cê me quer por inteiro Então segue o baile e se quiser voltar Aviso os outros lá que eu cheguei primeiro Linda, as flores roubaram teu cheiro E nesse teu filme da vida eu virei ator principal Tomei de assalto o teu roteiro Fala, que tu não sente falta da gente Fala, que faremos tudo diferente Fala, que daqui pra frente o mundo que se exploda Quero que se foda, eu quero nos ver contente Imaginando o norte já tá viagem Dando voltar no mundo sem nos preocupar quanto tá a passagem Um dia no Japão, outro em Madrid Não importa o lugar desde que vocês deixem Vem que tudo se resume em nós Eu te conheço pelo tom de voz Os nossos erros resolvem no lençóis Minha inspiração Então vem me fala Que sente saudade e desfaz todas as balas Sabe o tempo voa, mas quando o nosso mundo para Esquece dos planos, aproveita só pra ficar aqui Então vem me fala Que sente saudade do meu cheiro na tua sala Que a distância aperta e a solidão maltrata Atrasando as horas do relógio pra não te ver partir Se passa, se eu pudesse, fica um pouco mais Suas noites não seriam tão iguais Só eu e a lua pra observar o que Deus faz De tão bem Esquece aquele tempo que ficou pra trás Isso que importa é viver em paz Se tu me chama a noite eu só te digo o meu bem Só vem Só vem Só vem Délice Fé Nós por nós Que eu Sempre quis ficar um pouco mais Minha cabeça não me deixa em paz Desde o teu joguinho eu sou o as Não importa quanto tempo faz É que se tu marcar um 10 Eu mando só esperar Que se eu for da minha partida Não esquece que eu vou voltar o tempo Muda minha vida Tira as coisas do lugar Mas sempre que tu me liga Eu só peço em ficar gato Tudo isso passa no momento Já te disse você é meu templo Acredite quase sempre eu tento Acho que errar é meu talento Eu não quero forçar a barra Mas tu me pede com força Acabar com a sua saudade De poder te ver sem roupa Eu te dou papo de futuro Mas tu quer meter a louca Entre as idades e vida Meu destino é tua boca Doido pra ouvir essa voz rouca Sei tudo que ela quer dizer Sem torpecer De puro prazer Mostrando pra lua o que sabe fazer Eu vou dar pra fuder De noite me chama Pagar diamante Não diz que me ama No filme de drama Ela é minha dama Não liga pra fama Só bate neurose Com a minha vida insana No corre da grana Pra ficar suave Daqui aos anos No nós anda de nave Essa correria vai ser detalhe Mas vale a pena no final do baile Esquece essa doida que eu tô seguro Cansado de tudo Tô bem mamaduro Se depender de mim hoje Eu te juro que eu tô contigo No claro no escuro Tu não imagina tudo que eu aturo Sempre que te vejo no Instagram Essa tua cara que é quase um insulto Sempre fui artista Mas vire teu fã Ontem passou foca no amanhã Tenho que dar no estúdio de manhã Vem tempo pro que atrasa a vida Então de partida Se não for frasar Então vem me fala Que sente saudade Desfaz todas as balas Sabe o tempo voa Mas quando nós junta para Esquece dos planos Aproveita só pra ficar aqui Então vem me fala Que sente saudade Do meu cheiro na tua sala Que a distância aperta E a solidão maltrata Atrasando as horas do relógio Pra não te ver partir